Agora a gente fala ao vivo com a Mariana Távora, cadê a Mariana pra falar de coisa boa, Mariana? Coisa boa, não é Covid, tá? Agora é emprego, com você. Com certeza, graças a Deus, né? Vamos dar notícia boa, notícia pra quem tá procurando emprego. A Secretaria de Trabalho de Aparecida de Goiânia está oferecendo 459 vagas. Muitas vagas de emprego pra diversas áreas, então se você tem interesse é só entrar em contato. Na realidade, fazer o seu cadastro lá no site trabalho.aparecida.go.gov.br. Lá você vai agendar um atendimento presencial e aí sim, levando no dia e no horário que você conseguir agendar, você leva seus documentos pessoais, sua carteira de trabalho e lá vai fazer toda a sua inscrição. Também leva o seu currículo, que é importante pra esse momento. Agora também tem o telefone, que é da Central de Captação de Vagas e o telefone de lá é o 3238-6774. Agora vamos pra mais vagas de emprego, porque aqui na TV Serra Dourada, no Jornal do Meio Dia, a gente sempre traz pra você as vagas de emprego que são oferecidas. A gente tem da COL Acessoria, oferece uma vaga para administrador financeiro aqui em Goiânia. E se você tem interesse, você pode enviar o seu currículo para currículos.com.br. O grupo Farol também oferece duas vagas para analista contábil e fiscal e uma vaga para atendente de imobiliário. Quem tiver interesse pode mandar o currículo para farol.vagas.gmail.com. Mais vagas pra vocês. Carpal Tratores oferece uma vaga para assistente de vendas. E aí ficou interessado, então é só mandar o seu currículo para rh.carpal.com.br. Mais vagas de emprego você pode ter também lá na PVC Indústria, que está oferecendo uma vaga para analista fiscal. E se você tem interesse, é só enviar o currículo para rh3.com.br. E não se esqueça, mais informações você pode ter no nosso site tvsd.com.br. Uma excelente sorte para vocês. Muito obrigado pelas informações. www.tvsd.com.br, como a Mariana disse. Se você não pegou, eu esqueci alguma lá. Entra lá e você que é empresário, pode entrar lá e colocar as vagas lá da sua empresa. De graça, tá bom? De graça. Aqui é que a gente quer fazer essa ponte para dar emprego para o nosso telespectador.